Começá-la a platicá-la os 3Ls Os 3Ls, eu vou virar Como foi o que eu disse? Ah, beijo! Fude em trás do arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde o sonho colorido mora atrás do mundo Quero te levar comigo pra lá conhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 ch E numa casinha de biscoito e de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, roubão, bole e doce de leite Só você tomar cuidado pra não beber Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Sub 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 Se inscreva no canal De chocolate, de chocolate, de chocolate bate o meu coração De chocolate, de chocolate bate o meu coração De chocolate, de chocolate bate o meu coração